Olá pessoal, eu sou o Fernando Risky do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a limpeza do filtro de detritos ou filtro de drenagem também conhecido ou ainda chamado pela Brastemp como compartimento caça-botões da sua lava e seca Brastemp Ative 10kg, modelo BNS 10A. Esse compartimento deve ser limpo uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, dependendo da frequência de uso, para manter o bom funcionamento da bomba de drenagem Ele fica localizado aqui na parte da frente da lava e seca, dentro dessa tampinha é só abrir o compartimento Aqui já tenho até falando sobre ele, deixa eu ver se a câmera vai pegar Olha aí Então para limpá-lo, a gente primeiro precisa retirar a água que está aqui dentro da bomba de drenagem através dessa mangueirinha É só desencaixar ela aqui do encaixe, puxar esse pininho para fora, você aí em casa segura a mangueira com uma mão, com a outra mão você puxa o pininho Eu vou puxar porque eu estou só com uma mão disponível Olha aqui, tem que retirar essa água Olha aqui, tem que retirar essa água Se a gente não fizer essa drenagem, né, se for direto tirar a tampa do compartimento, essa água vai cair e sair toda pela parte da frente aqui da máquina, vai molhar todo o piso Agora a água terminou, deixa eu tirar um pouquinho que eu deixei cair aqui na tampa Agora então é só desrosquear aqui o filtro Girá-lo no sentido anti-horário E puxá-lo para fora Esse daqui que é o compartimento caça-botão da máquina Ali é a hélice da bomba de drenagem, deixa eu ver se eu consigo pegar melhor assim Não tem nenhuma sujeira Então agora é só encaixar o filtro novamente, ele deve ser encaixado nessa posição Girar no sentido horário Até rosquear a tampa Ela já travou, não vira mais Agora então eu vou interromper o vídeo para colocar a tampinha aqui e já volto Agora então que eu já encaixei a tampinha, é só dobrar a mangueira Encaixá-la aqui dentro Fechar a tampinha daqui da drenagem Agora vou passar um pano para secar ela aqui E pronto O filtro da sua lava e seca ou compartimento caça-botão está limpo Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima Tchau 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 Tchau